Fala ae galera, sejam bem vindos a missão de existência no pesadelo, quem falar com vocês sou eu o Ginchuder, galera vou até aquele pangaré que está sentado ali na frente para poder ver se tem alguma arma de nível laranja, como sempre faço e vou aproveitar para vender essas quatro armas que eu as peguei durante a gameplay anterior, quando eu matei os capangas do Ryze, e eu não tinha vendido essas quatro armas anteriormente, pelo fato que eu encerrei a gameplay anterior em uma área segura que não tem vendedor Saúde ae ô pangaré, parece que ele espirrou, opa cartão de nível laranja, comprei, vou comprar também os itens de captação, e agora sim, vou vender as armas, depois venderei os itens valiosos, que eu também os peguei durante a gameplay anterior Pronto, já vendi, vou me afastar desse pangaré para não ficar falando no nosso ouvido Vou usar essa katana premium, para craftar uma outra arma, uma de DLC, que eu já tenho a katana premium no estoque, eu também já tenho no estoque, essa da auto saldo tigre, mas vou craftar outra, porque essa vai ficar com um dano maior Eu não deixo armas repetidas no estoque, mas essa eu vou abrir em sessão, porque para mim é a melhor arma do jogo Vou colocar um berserker Um gladiador E um paladino Pronto, a arma ficou com 2.558 de dano, que beleza E aqui estão as duas né, uma com um dano inferior e a outra com um dano superior E aqui está a katana premium, que eu já tenho Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la Vocês terão que ir até a escola E interagirem com o NPC Arrow Bora lá Uou Uhul Yeah Uhul Galera, ele fica ali, dentro Sentado ali, naquela cadeira de rodas Agora vou mostrar no mapa, a locação dele E dessa área, segura O Arrow galera, ele fica bem aqui Volta para lá E aqui é a entrada, onde estou Para ir até ele Esse quadrante todo aqui galera Vou passar direto Passei direto de novo Todo esse quadrante aqui Faz parte da escola E esse cara aqui Que anda de um lado para o outro É o segurança dele É o Edward Isso porque galera O Arrow, ele é Na verdade Ele era O governador Daqui da província Da província de Haran Sou Arrow Kyle Crane Esta é a minha sobrinha Salihah E seu filho Arryn Perdoe o Edward Ele tem toda a razão de estar preocupado Os homens que estão nos perseguindo Não tem pena de ninguém Tem algo estranhamente familiar em você Devia A campanha gastou um monte de dinheiro Colocando meu rosto pela cidade Claro, você é Arrow Assani Governador da província Governador de nada Mas Rise decidiu Que qualquer figura política É uma ameaça para ele Então ele ordenou A minha execução Eles já quase me mataram Uma vez Foi assim que perdi minha perna E parece que eles não desistiram Um esquadrão de capangas dele Me perseguiu Até meu último esconderijo Nos prédios Edward estava lá Ele diz que eles estão Vasculhando a área É só uma questão de tempo Até aparecerem aqui Parece que você tem um problema Bem grande Vou te pagar muito bem Para resolvê-lo As pessoas me dizem muito isso Confia em mim O que eu posso te oferecer Não pode ser encontrado Em nenhum lugar Por preço algum Eu vou pensar nisso Agora galera É só vocês Virem aqui na aba Missões E selecionar ela Aqui está Desistência Aqui eu tenho Um envelope Nota Em cima dessa mesa Uai Ele saiu dali Aí está lá Por isso que eu tinha falado Que ele Fica andando de um lado Para o outro Vou lutar aqui embaixo Ah Tinha que vim Viral Tá de arrego meu Toma teu caô Galera Dentro dessa tenda Aqui embaixo dela Tanto faz E exatamente Nesse quadro Que ele ia ser Um quadro de De uns militares Que estavam aqui Sei lá Aqui bem no canto Onde estou usando A mira do gancho Fica bem um projeto De arma Não está aparecendo Na minha tela Para mim Obviamente Porque eu já peguei Em uma Das game Gameplays Que eu fiz Uma das missões primárias Se vocês não tiverem Pego É só vocês virem aqui E pegá-lo Esse projeto Se chama Caneta Envenenada Agora eu Salvar Quem sobrevende Isso ali Estão pedindo arrego Soltei Solta Ai que delícia Decapitei O zumbi Ah não Decapitei não Vai morrer de novo Morreu do é mesmo Ah qual foi Toma Ai acertei O zumbi Estava deitado No chão Toma 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 isso Seu Merda Valeu Galera Um deles deve Entrar aqui Nesse bueiro Ah lá É de onde Sai Os virais Vamos fazer um teste Galera Será que vai sair Algum viral Daquele bueiro ali Fazer um teste Agora Nada Só porque eu fiz barulho Agora que eu fiz barulho Não aparece nenhum viral Ou nenhuma viral Quando eu não faço barulho Como eu não fiz barulho Anteriormente Veio um viral Atrás de mim Ah Ah lá Escutei Não veio Mas não veio Do buraco Do bueiro Vai sair não Ah vou perder tempo Com vocês não Que é o que sai É Um viral Daquele bueiro Demonstro pra vocês Galera Saiu no viral Daquele bueiro Ali Hoje eu não to Nada Fazer barulho Nada de Sair viral Do bueiro Mas pelo menos Galera Vocês já Ficam sabendo De onde Saem Os virais Não só De bueiros Também De casas Por onde Esses sobreviventes Também entram Que nós salvamos Pegar Aervas Aqui Vai ficar Chapadão Ai tem Lutz Aqui Lutz Importantes Depois me cura Agora sim Vou me curar Vai ficar Ficou parado A Gemma Andando o meu Alco Me olhando Ai vou apanhar Não deixou usar A camuflagem Toma Vai para lá Me bate não Ai me bateu Só que me bateu Toma Vai tenta me agarrar Isso Vai toma Toma Ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai até o final. Ai, não foi. Até que enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra quem já... Completou a missão secundária. E aí, meu irmão, cadê você? É só vir lutar aqui. Que essa casa é só ficar disponível... Após... Opa, vazio. Miséria. Após completarmos... Essa é a missão secundária que eu falei. Ai, está lá no final. Opa, saiu o que que inventou o rei? Ou é o campeão? Campeão. Murchei. Mostrar, galera, no mapa... A alocação... Dessa casa. Ela vai ficar bem aqui. Estou escutando... Viral. Acabou de sair do ônibus. Debaixo do ônibus. Ai, foi arremessado. Arremessada pra cima. Ai, pragas. Dá a cabeceira, dá. Só dá pra picar uma cabeça de cada vez. Espero. Nas suas vezes. Esse não. Eu falei. Toma. Também não venci. Oi? Opa! O cadáver do viral, como que ficou? Tudo arreganhado. Com as perras todas arreganhadas. Ai, que delícia. Eu tinha decapitado o crânio dele. Nem tinha reparado. Ai, eu quero sanguinho na tela. Mas não no meio da tela. Isso. É porque eu me baseio... Na duração do efeito da camuflagem. Por causa do sangue na tela. O sangue na tela. Melhor dizendo. Opa, que maneiro. Estou arrombando. Essa via toda a polícia com o efeito do sol na minha caroça. Foi. Vou lá. É Karim no rádio. Ramdi, responda. O que está acontecendo aí? Toma. É, precisa... Encontrou ele ou não? Não precisa interagir com todos os cadáveres que estão aqui não, tá? Ó, mais dois. Mais um ali, ó. Mais um cadáver sendo saboreado. Aero deve estar por perto. Nossa, quero ele vivo. Aero deve estar por perto. Quero ele vivo. Já falo isso, Skyrim. Vamos parar de... Aparecerem zumbis não. Ozan, onde é que você está? Melhor que não esteja vacilando por aí. Boa. Toma. Agora é a tua vez de morrer. Isso, bate ele. Bate nesse... Bate nessas... Nessas porras. Estão atrapalhando. Toma. Não, não. Vai pra lá. Encontrou ele ou não? Espera aí, Skyrim. Estou ocupado. Sua besta. Não. Isso, bate nesses... Nesses intrometidos. Sai daqui. Ai. Trombi com... Com o zumbi. Vocês viram, galera? Pra onde eu arremessei... Aquele zumbi ali. Eu esquivei... Para o meu lado direito. Pra poder... Passar pelos zumbis. Estavam na minha frente. E trombei com esse zumbi aqui. Esse zumbi mini, tá? Agora, galera. É só interagir com esse cara aqui. Esse cadáver. Melhor dizendo. O rajo... Está aqui. Se perderam... Voltem logo pra cá, então. Conjunto Gabriel 5. Entrem pelo porão. É você, Ozan. Não. Sou eu. Gui Schuder. Estou indo até você. E aí, ozan. E aí, ozan. Entrando aqui, galera Nessa porta aqui, ó Por essa porta, melhor dizendo Acabem com ele Ah, já me viu Vem, vem acabar comigo Que isso? Vai Vai, fiquei preso ali na pilastra Deixa eu me curar Fiquei preso de novo Que bosta, mano Porcaria do cenário fica me atrapalhando Toma Agora tá sozinho, né? Vem, tô a vez de morrer Não dá pra doer, não Pra te matar Não adianta rolar, não É o meu fim? Acho que é o seu fim Vai, arma E germeço, não Aproveitar pra Trocar arma Que eu gastei Descarta esse lixo Vem cá, vem Vai tomar Fui de derada Passar teu crânio Ah, morreu Ah, morreu Assar não Melhor dizendo O fritaço é o crânio Opa, pega Galera, eu estou usando o chinto Vejam que não tem nada Atrás da parede Agora vou usar o chinto de novo Ah lá Acabem com ele Vem cá Vem acabar comigo Tomei Tomei Vai se cura logo Mete o pé Ah, acho que vem pro lado errado Então Toma Contra aí Esse é o meu fim? Pega Vai, esquiva Ai, apanhou Toma Também Baixa Ai Não dá pra encarar três Não Uai Aconteceu nada Não adianta rolar Toma Cadê a arma desse? Tá aqui Cadê o último? Tô indo até você Isso, esquiva Esquiva de novo Não me bateu Aí Vem tá enchei Deve ter pegado a arma de hermesa Não, peguei não É, já encheu Deixa pra lá Vai Ah, tá Tô lá em cima A setinha O círculo Laranja Pensei que fosse lá pra trás Aqui, abrir Essa porta de elevador Essa porta dupla Do elevador É só subir por aqui Quem não tiver o gancho Tem que escalar Como eu já tenho um gancho Ah, não tem nada Pra cá, galera Essa porta aqui Mais ou menos Acho que tem uns nudes aqui Tem Mais algum? Não Agora é só interagir com essa porta Pra poder rolar a cena Com o Cauim Karim é o Crane Larga as armas ou morra Qual é o seu problema? Isso não é da sua conta Desculpa, Karim Mas era o Asani Agora é da minha conta Você tá trabalhando pra ele? Seu otário Eu era guarda-costas dele, tá bom? Depois de tudo ter ido pro inferno E eles construírem a muralha Fomos invadidos Ele foi mordido na perna Levei ele pro Randall O único médico que conheço nas favelas E amputamos Foi o único jeito Ele teria se transformado Se a gente não fizesse isso Mas o teimoso desgraçado nunca nos perdoou Então nos separamos Então por que tá tentando encontrar ele agora? No início as autoridades evacuaram todos os barões políticos da área Errol disse que tinha um helicóptero vindo pra nos tirar daqui com ele Aí ele foi mordido E com todas as merdas que aconteceram depois disso Perdemos o voo Mas depois que você ligou o transmissor Ouvimos Errol solicitando a evacuação E uns dias atrás alguém respondeu Do lado de fora O pilantra conseguiu um voo E eu quero uma poltrona nele E quanto ao Rice Ele se importa com esse cara? Que nada Isso era comigo Eu só quero sair de Haram Parece que você não vai conseguir esse voo, né? Já pensei nisso Mas eu queria cair fora daqui Se eu te ver de novo Eu vou deduzir o pior, entendeu? É justo Boa sorte, Crane Vai precisar Você também Galera, só pra retificar Uma coisa Eu tinha dito Lá quando eu interagi com Antes de interagir com o Errol Que o cara que fica lá com ele armado É o segurança dele E na verdade É o guarda-costas Que é praticamente a mesma coisa, né? Aqui, galera É só vocês descerem por essa tirolesa A caixa vermelha de arma ali Eu não arrumo Não perco tempo E arrombá-las No caso ali tem uma só Mas eu não arrumo as demais Aqui também tinha, galera Se eu não me engano Não, é aqui Uma chata zumbi Item colecionável Mas eu acho que não vai estar mais Eu devo ter pego Aqui, ó Dentro de Dentro de uma dessas duas caixas De madeiras Oita Entendi nada O que o personagem tentou fazer O que o personagem tentou fazer, né? Não tem nada Vender Passou de meio-dia Renovaram as armas com ele Não apareceu nenhuma outra arma De nível Laranja Comprei as munições Da Calibre 12 Que eu usei Para atrair Os virais Vou vender as armas Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui É mesmo, pangarezão Vender também os itens Valiosos Pegar a próxima arma Agora é a arma Acho que a própria É da Alto Salto Tigre 1714 Ela mesma Com dano inferior Próxima Acho que a Katana Poderosa Ela Ela mesma Será ela mesma? Bora Tirolesa De novo Uou Iupi Yeah Acho muito da hora Encontrou eles? Sim Encontrei A versão de Karim Sobre sua perna Foi meio diferente da sua Então Falou com ele Eduard Estava certo Você fala demais Você devia deixar a conversa Para gente como eu E eu deixar a matança Para gente como você No entanto Karim foi meu guarda-costas Ele me deixou ser mordido Mas não o culpo Ele salvou sua vida Arrancando minha perna Amanhã em que eu fui mordido Foi no mesmo dia Em que começaram a lançar Inibidores Entende? Eu disse a ele Vão lançar a antesina Em questão de horas Tudo que tinham de fazer Era esperar Em vez disso Ele ouviu aquele doutor idiota E Karim me segurou Enquanto o açougueiro Cortava minha perna Agora Ele acha que eu devia Tirar ele daqui Eu disse a ele Que não ia rolar Você devia ter matado ele Deixa a matança Para gente como eu Toma Muito bem Posso te tirar daqui Karim Talvez eu goste disso É mais provável Que você tenha feito Suas próprias preparações Bem Elas não vão funcionar Passar o quê? Está vendo? Você não tem ideia Do que está se passando No mundo real Quem quer que você pense Que conhece Eles não são políticos E política É a única coisa Que vai funcionar agora Você não acredita em mim? Então pense nisso Como um as na manga Um plano B Caso você ainda Não tenha notado As coisas não funcionam Do jeito que deveriam Nesta cidade Se eu estivesse interessado O que aconteceria Daqui pra frente? Duas coisas A primeira É que precisamos Pintar algumas indicações Na cobertura Não há tinta por aqui Então você vai ter que sair Pra achar alguma E a segunda coisa é Bem Digamos que você vai sair daqui De um jeito melhor Do que chegou Agora Vá buscar a tinta Há um canteiro de obras Próximo Você deveria olhar lá Te contarei a próxima Confie em mim Você vai ficar muito satisfeito Com o resultado Pode falar Coroa Erou Galera, o primeiro spray Da tinta que ele quer Está aqui, ó O segundo spray Está aqui E o terceiro Aqui Voltando pra lá Chega de Uau, uau, uhu Uhu E aqui, galera Devemos usar os sprays aqui, ó Dessa Cobertura, né, nessa laje Help A cobertura foi pintada Bom, uma última coisa No segundo andar da escola Há uma mochila de lona no armário Eu gostaria que você a buscasse pra mim Considerando que, obviamente, você irá abri-la Não faz sentido tentar esconder que nela há 24 milhões e 700 mil dólares Um terço será seu se você puder trazê-la de volta Por que o Edward não vai buscá-la? Há muitos mordedores lá embaixo Não posso arriscar perdê-lo Ficaríamos completamente sem defesas Esse dinheiro é seu? Muitos dos depositantes do banco não são mais humanos Rouba deles não é um crime Ou você nunca pegou a carteira de um mordedor que você tem espancado até a morte Eu vou reaver a mochila, mas não ordene a evacuação até que eu diga Quando eu trouxer o dinheiro de volta, pegarei o rádio Isso é inaceitável? Mas você aceitará de qualquer jeito, porque não tem escolha Você é pior que Karim Muito bem Eu aceito seus termos O Queen não é pior do que Karim É que o Queen sabe negociar Coroa E agora, galera? Devemos entrar dentro da escola Ai Vou sobreviver te pedindo a regula aqui Ô, desbocado Soltem Se você não tivesse aparecido, eu estaria morto Cai fora, seu vaga pobre Não perco o tempo em arrumar Caixa vermelha de arma Negócio é só entrar na escola Negócio é só entrar na escola Não perco o tempo em arrumar Não perco o tempo em arrumar Não perco o tempo em arrumar Pega a arma É só abrir, galera Esses dois armários Estarão vazios O Kway foi trollado Veja, eu não sei quem você é Mas eles sabiam Me disseram que você não iria Então tive que te mandar Para aquela corrida falsa por dinheiro Não é isso, dinheiro algum Ou menos nem um prazo o suficiente Sinto muito, Krain Mas eu precisava tirar minha família daqui Vou voltar para a cobertura E você irá encontrar algumas coisas outras Não é o que prometi Mas é o melhor que posso fazer Obrigado pelo que fez por nós, Krain Boa sorte Para você também, Coroa Boa sorte para você também Por ter me trollado Por ter trollado nós dois, né, Krain Vai, bateria da terra Fica na moral Fica na moral, bateria O que? O que? O que? Ota! Onde saiu? Feche Baixa a mina, representa Não vence não A bateria da lanterra, fica na moral Deixa eu vir pra cá Pra essa sala aqui, banheiro Esse banheiro que aqui é claro Ai que delicia Perdeu a cabeça Ai Ai o porradão que eu dei nela Fez com que ela batesse A cabeça da parede Na porta sei lá Ela beijou muito Vai Tenta que arra isso Tenta que arra bem ar Tenta que arra bem ar Vai Tenta que arra bem ar Vai Bicho Matar vocês Morre Não pragas até que enfim dois morreram até que enfim morreram ae dois cadáveres de humanos pensei que era um dos zumbis que eu os matei pra lá gata em lutes mas não vou lutear não só vai demorar mais ainda ae de onde você veio pra ae a bateria da terra fica na moral isso vai com a cabeça na parede ai desceu a escada desceu e dirigiu pra escada e fez eu errar ai morreu sentadinho no degrau se não me engano eu tinha pego um incremento bolosso e um dos cadáveres anteriores e agora peguei um assassino galera nessa sala aqui e exatamente em cima dessa mesa tem um projeto muito boladão projeto de arma que se chama ressaca não parece pra mim porque eu já o peguei quando eu fiz a missão primária e irmãos que devemos vir aqui na escola até que enfim meus kit médicos diminuíram de 99 também lutiu todas as bolanças pelo caminho e agora sim só sair por essa escada interagindo com ela essa missão secundária galera ela é longa mesmo tá como vocês viram são três missões em uma como vocês perceberam como vocês perceberam e aí e aí e aí e aí como foi o seu dia foi bem ótimo excelente o seu carinho aqui só interage com ele enquanto não interagirmos galera com ele não temos como interagir com as caixas seja as caixas dos três airdrops quanto essa caixa branca de arma só após que acabar o diálogo aqui com ele essa pequena cena e aí sim teremos que dever poderemos interagir com as caixas eu pensei que tínhamos um acordo acho que temos um acordo melhor agora mas se você quer atirar em mim outra hora talvez ele deixou alguns artefatos eu estava a ponto de roubá-los mas pensei não cranny mereceu vou deixar ele ficar com eles você é quase uma boa pessoa Karim quase até a próxima boa sorte Karim exato é nóis Karim é nóis Karim agora é só pegar três airdrops opa mais labaredas 19 fica com 22 cliquei mais labaredas sim 25 agora que beleza e virais lá embaixo desesperados eles não sobem aqui em cima vou até o vendedor poder vender essas três armas vai tem um cuspidor ali vem cá vem vai vai interage com o cadáver é pra mim camuflar não deu tempo vai matar esse brutão não 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 na armadilha do é pra poder apagá-lo bosta de o jogo da preferência pra acionar controle remoto de armadilha é pra poder apagá-lo bosta bate aqui não só vai explodir aqui o barril deixa eu meter o pé aqui senão eu vou morrer vou matar esse brutão toma uai não apagou ele ah isso já que eu sei foi dar pro líquido tóxico é brutão não não toma 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 não não uai já morreu vem virar isso de novo toma pede arrego ai esquivou bonito fez eu errar a boadora ai eu vou esprunir eu vou marrer uai não finalizou vocês querem matar mas não vão matar não eu vou marrer vai desgraçada ai sobrevente pedindo ajuda ali arrego não vendedor sienta-se a vontade para olhar estou abastecido de coisas boas é mesmo pangareco não preciso comprar mais armas de fogo não deixou ele bater pangareco não queria apagá-la foi ligar o rádio quer escutar música agora não toma yes não pangareco já morreu ah 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 vem cá praga isso tem 21 21 de droga ah 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 sofra ah que delicia arranquei o corpo dele depois eu gasto na proxima gameplay eu gasto saco opa sai um um viral ali embaixo da porta quer fazer negócio galera essa foi a missão secundária de existência que eu finalizei vou encerrar agora e voltarei em breve em breve na próxima missão secundária até lá no próximo lado Obrigado.